Música Fala rapaziada beleza Bom pessoal, hoje estamos aqui novamente para um vídeo de mod Sim pessoal, meu, me mandaram um mod lá no Twitter galera Que é um mod do Resende completinho Completinho galera, vocês tem noção do que é um mod completinho Completinho velho, caraca velho, sério um mod muito legal galera Sério velho, sério mesmo, muito da hora Bom, galera, só queria falar para vocês que já saiu vários vídeos no canal hoje Acho que já saiu dois vídeos, esse daqui é o terceiro Então vamos lá conferir beleza, porque eu não estou em casa Então confiram lá os vídeos e é nóis beleza Deixa esse likezão aí embaixo beleza, porque é muito importante mesmo galera Então vamos deixar esse like maroto aí E me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat para ficar ligado Tudo que está acontecendo lá na viagem, ok? Mas bom galerinha, o que eu quero falar aqui para vocês hoje Meu, esse mod tem tudo sobre o Resende, velho, sério Bom, vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês Bom, deixa eu escrever Resende Opa Resende, aqui beleza Bom, tem o Minério da Natureza, que eu nem sei o que é Aí o Zumbi Aqui 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 E beleza Bom, temos aqui o Resende Eu uso Eita Eita Aqui Mano, quem é da época que o Resende usou essa skin, velho No Minecraft Guerra, velho Sim, ele usou uma skin de Zombie no Minecraft Guerra Que... Zombie não, era um Orc na verdade, né Que parecia um Zombie, né, velho Caraca, só o Resende fazer um bagulho desse também, né, mano Só o Resende para fazer um bagulho desse também, né O cara modificou a skin dele, caraca Tá Lobo Jaguatirica Aqui Helena Cláudio Pupi Resende Evil Zombie Clone do Pupi E Jubileu Caraca, vamos ver Jubileu Uou Jubileu Nossa Senhora Eu achei que o Jubileu era mais feio, velho Pelo aquele totem que eu deixei na casa dele O Jubileu era mais feio Ok, bom Vamos colocar aqui a Helena Ah, não É a Helena Não é Helena Helena é o Resende É a Helena junto Eu achei que era uma skin deles dois juntos Sei lá, tá ligado Mas, ó A Helena tá ali O Claudio Que é um villager normal O Claudão O Pupi Ai, cara O Pupi é tão bonitinho, cara Você é tão bonitinho, cara Aí temos o Resende Divisão Que eu mostrei E o clone do Pupi, velho Que se eu não me engano No meu maior mundo Teve um clone do Pupi também Um bagulho assim, né, velho Muito Da hora Bom Temos as... Nossa Senhora Olha essa espada, mano Essa espada Cento e quatro de dano Cento e fucking quatro de dano Vamos matar o Jubileu Nossa Senhora É um hit mesmo É isso mesmo, produção A gente matou o bichão com um hit, velho É isso mesmo, produção Produção É isso mesmo 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 Caraca, velho Um hit só, velho Caraca Negócio é bruto Esse daqui tem 34 de dano Não é até um OP Mas ainda é OP, né, velho 34 de dano É mais que tipo Três espadas de diamante, velho Ai, que bom Gol de café E bom Velho Tem muito mais coisa Eu acho Vamos descer aqui Vamos descer aqui Vamos ver Vamos ver Ó, tem o Herobrine Sword Tem o Cairinho Tem a broca Êêt Resendando um negócio De deixar a broca Êê Lá é a varinha do Bandachuva Graveto de ferro Tem um Chocomilk Alimentação Tem um Chocomilk Caraca Tem um arco também Que deve ser muito bom Caraca, velho Tem várias coisas Aqui nesse mod, velho Tem um Chocomilk Tem um Chocomilk, cara Tem um chocomilk, velho Tá game mode zero aqui Vou ficar correndo Vamos ver se eu consigo Beber esse chocomilk, velho Caraca, velho Quem lembra do funk de bom? Eu tomo chocomilk pra aliviar Atenção O que eu quero é pão O que eu quero é pão Mas o que tem pra hoje É o funk do resendão Eu fui no dentista e me Eu quero que a fome Eu não fico com fome Caraca Tá ficando com fome Eu tomo Caraca, velho Que da hora Pessoal, se alguém tiver algum mod De algum amigo meu Dos youtubers Que quiser me mandar lá no twitter Me manda, velho Que eu vou ficar muito feliz em gravar o seu mod Aqui pro canal, beleza? Então me manda lá, velho Beleza, que é super importante Tá, já Três Vou deixar faltando um cinco de coração, vai Vamos ficar pulando Igual um retardado mental aqui, velho Caraca Mas será que esse chocomilk é bom, velho? Não sei Na vida real é bom, né? Na vida real é bom Não sei se no joguinho é, né? Olha, quatro Vamos ver O louco recuperou três de fome E me deu uma regeneraçãozinha Caraca Da hora Da hora Gostei Mas é isso aí, pessoal Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido E beleza? Já sabem Deixem aqui o like Por favor aí embaixo Que é super É sério isso, Pup? É sério isso, clono do Pup? Você me matou? É sério isso? Então é isso aí, pessoal Deixem aqui o like Por favor aí embaixo Que é super importante pro vídeo Reparou o canal, beleza? Hoje já tivemos três vídeos no canal Já tivemos vídeo Meio dia e meio Três e meia Seis e meia E oito e meia da noite, ok? Então fiquem super ligados aí no canal, ok? Fiquem ligados no meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat Beleza que é nóis, ok? Então é isso aí, galera Vamos até chegar aí aos 10 mil likes Pra que a gente consiga Se todo mundo apoiar E beleza que é nóis Então é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Que já sabem Deixem aqui o like Por favor aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal E é nóis, galerinha, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui